na sua agenda. Meus amores, então vamos lá. Nós vamos começar a correção dos exercícios da página 377. A gente vai para 379 até 382, que foi o último exercício, né? Que eu deixei para casa, para que vocês fizessem. Todos juntos, já, na página 377? Podemos, então. Olha só. No quadradinho, o primeiro quadradinho, que está em azul, nós vamos completar aí. Vamos completar os nossos quadros, né? Mas já tem as palavras, já facilita um pouquinho para encontrarmos a palavra correta. A população brasileira está distribuída de maneira igual ou desigual? Desigual. Oi? Desigual. Isso. Maneira desigual no território brasileiro. A página, gente, a página. A página 377. Deixa eu colocar aqui para vocês. A página 377. Então, nesse primeiro quadradinho, desigual é a palavra correta. Agora, no quadradinho amarelo, que está ao lado. Fluxos de migrações internas durante o século XX foram responsáveis por uma maior ocupação do... Literal. Literal. Interior. Interior. Olha só. A dica. Fluxos de migrações internas durante o século XX, as pessoas migrando para outras regiões brasileiras. Pois é, exatamente. Essa dica. Internas. Então, vai ser interior. Aí, no quadradinho de baixo, com as extremidades verdes, a partir da segunda metade do século XX, milhões de brasileiros emigraram ou imigraram em direção... Emigraram. Com I ou com E? Com E. Com E. Emigraram. Eles saíram do Brasil para outros países. Imigrante é aquela pessoa que chega no Brasil. É aquele que chega. Quem sai é o emigrante. Presta atenção. Pegadinha, hein? Acertei. No quadrado do lado, Rosa, o Brasil também recebe muitos... Imigrantes. Agora sim. Imigrantes com I. Que estão em busca de oportunidades de trabalho, fugindo de guerras e conflitos, ou em busca de melhores condições de vida. Agora no quadradinho com as extremidades azuis. A população economicamente ativa, PEA, do Brasil, é composta por pessoas que exercem algum tipo de trabalho... Remunerado. É aquele que recebe um salário ou é voluntário? Remunerado. Remunerado. Tá? Então, nesse primeiro aí, remunerado. E também por pessoas desempregadas ou aposentadas? Desempregadas. Desempregadas. Então, neste, remunerado e desempregadas. Tá bom? Os aposentados, os que estão acima dos 65 anos, eles entram na classificação de população não economicamente ativa. Já trabalhou, agora está curtindo a sua aposentadoria. Mas você nem... Gente, Davi, olha só, gente. Davi nem chegou a trabalhar ainda e ele me diz com a cara lavada que ele queria já estar, assim, aposentado. Olha isso. Ele nem... Nem começou ainda a trabalhar. Quando ele tiver que acordar muito cedo... É... Posso com isso? Essa sou eu. 24 horas por dia. Meu Deus do céu. Olha, tudo tem um ônus. Para ser aposentado, já tem que ter uma idade mais avançada. aí... Professora tem 80 anos. Entendeu? Aí é outra história. Professora? Oi. Minha pessoa aposentada tem 80 anos já. O quê? Já tem 80 anos já. Eu, minha mente, é, minha mentalidade, assim, meu físico, assim, também, minha preguiça, tudo de 80 anos. Pô, nossa senhora, que que é isso, minha gente? Vamos que vamos, a gente tem tudo, a gente tem toda a onda pela frente. Eu não consigo... Eu não consigo... Eu não consigo... Ficou com dor. Dói tudo. Ih, mas você está muito nova para ficar assim, Yasmin. Eu tenho perda de memória, eu tenho tudo. Oi? Professora? Eu esqueço tudo. Professora, eu acho que eu tenho uns 800 anos, porque toda hora eu esqueço de alguma coisa. Ah, mas isso aí, isso aí não é só da idade, não. Matusalém? Professora? Vamos lá Eu não lembro nem o que eu tomei de café da manhã hoje Vamos aí melhorar isso aí Tomar vitamina pra melhorar, hein Mas na verdade que peixe melhora a memória? Que o que melhora a memória? Peixes, comer peixe melhora a memória? Ah, porque o peixe ele é rico em ômega 3 O ômega 3 ele é bom também Ó No quadradinho amarelinho que está aí na página 377 As igualdades ou desigualdades? Desigualdades sociais no Brasil podem ser observadas na distribuição de renda da população Nas condições de vida vistas nas paisagens e nas oportunidades Então, desigualdades Nós vimos isso na aula passada, né? E o último quadradinho A participação feminina no mercado de trabalho Vem aumentando Graças a Deus, né? Vem aumentando Sobretudo Em razão No aumento da escolaridade das mulheres E necessidade de chefiar as famílias Agora lá na página 379 Professora Oi Qual é o quadrinho amarelo? Quadradinho amarelo, desigualdades Um segundo, um segundo Ah, lá em cima Interior Ah, tá, então acertei Aqui, na página 379 Nós temos as imagens a seguir As imagens a seguir Representam diferentes povos que tiveram grande contribuição na formação inicial da população brasileira Observe as imagens e ligue os respectivos nomes A síndrome, né? A primeira imagem Antígenas 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 A segunda Africanos Africanos E terceira Europeus Europeus Tá certinho Agora Agora Não, foi um meme Ele falou de brincadeira, gente Agora Explique o que significa dizer Que a população brasileira É resultado De uma miscigenação Miscigenação É uma mistura De rastos Professora Hoje vai ter carruz? Ó Hoje vai ter carruz? Não Primeiro vamos fazer a correção Vamos fazer exercícios Viu, pessoal? Viu, pessoal? Viu, pessoal? Primeiro agora o pessoal daqui da aula online Respondam aí pra mim, por favor O que vocês colocaram aqui, ó Calma aí Meu microfone Não é Meu microfone Todo não é Então, desculpa aí Mas eu vou tentar falar assim, ó Eu botei que a população brasileira Formada por vários Povos diferentes Tendo várias culturas E etc Sendo conhecida como Miscigenação Miscigenada Miscigenação Quem mais? Pode me responder aí Online Breno, você colocou a mesma coisa Que a Yasmin? Aham Ô, tia Eu coloquei mais uma coisa Fala, Mari Isaac Depois você fala Uma cultura diferenciada da outra Então, uma miscigenação Que fez o nosso país Sim E essa cultura diferenciada Por conta de quê? Aham Aí você coloca Cultura De vários povos Diferentes, né? Por conta dessa Entrada desses vários povos Agora Isaac Responde aí pra mim Isaac Significa o processo De misturas de raças Religiões Artes Que vão originar Em terceiro elemento Certinho Pessoal de casa Alguma dúvida? Nenhuma dúvida Não Nessa resposta Não precisa editar, né? Tá muito fácil Nós conversamos aberta sobre isso Durante as nossas aulas, né? Agora eu vou ver o pessoal daqui da sala Galera Fala aí O que vocês colocaram aí nessa questão Deixa ele falar primeiro O que ele queria já falar Tá certo Fala daqui Ratos Isso Isso Que é? O que é? Aham Aham Dúvidas? Acho que não, né? Não. Professora, semana passada eu não estava no final da aula porque minha internet caiu. É que eu estranhei, porque você sempre joga o Kahoot, você sempre fica aí disputando o pódio. Eu falei assim, gente, será que Juliana ficou chateada com o Kahoot e saiu da nossa rua agora? É que eu estranhei, sério mesmo. Ó, na página 380... Ainda não está na hora do recreio, não. 9h26. Presta atenção aqui. Nessa página 380, é uma resposta pessoal, porque vocês deveriam fazer uma entrevista na sua família e verificar se há descendentes de povos estrangeiros. E aí depois... E agora? Vocês deveriam fazer, colocar aqui as respostas nos respectivos pontos, né? O nome completo, o país de origem, o grau de parentesco, qual a profissão que passou a exercer no Brasil. Depois, descrever um costume que trouxe do país de origem, que continua fazendo aqui no Brasil. E em que lugar do Brasil decidiu viver e por quê. Tá? É uma resposta pessoal. Cada um deveria fazer a sua. E verificar aí com os mais velhos da família, né? Pra saber. Ok? Alguém chegou a fazer essa entrevista? Alguém aqui chegou a fazer essa entrevista? E aí em casa também? Alguém fez? Não, mas eu sei de cabeça que eu... Bom, então eu não parei de manter o maracólico, mas eu vou seguir. Mas tem que fazer. Eu esqueci. Eu vou seguir na correção da página 381, sendo que essa 380 é uma resposta pessoal, tá? Na página 381, observe novamente o mapa da página 329, Brasil, parques e terras indígenas. De acordo com o mapa, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas, apresentadas nas prazes a seguir. A maior quantidade de parques e terras indígenas demarcadas no Brasil está na região norte, com destaque para os estados do Amazonas e Pará. Verdadeiro ou falso? Olha lá no mapa. Qual página? Que é o mapa? Na página 329. Eu vou... É verdadeiro ou falso? É verdadeiro ou falso? Pessoal daqui já respondeu. Verdadeiro. Então a primeira frase, verdadeira. A segunda frase. A segunda frase. A porção litorânea do Brasil possui pequena quantidade de parques e terras indígenas demarcadas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Só olha aí no mapa. Existe uma grande quantidade de parques... Oi, Mariana. É porque tinha que mudar tudo. É, ué, porque já deveria ter sido feito. Existe uma grande quantidade de parques e terras indígenas demarcadas no Distrito Federal. Falso. Totalmente falso, né? Falso. De acordo com o mapa, não existem parques e terras indígenas demarcadas no estado do Piauí. Falso. Verdadeiro. Falso. É verdadeiro. Existe? No Piauí existe? Terra demarcada lá na região Nordeste? Só olha lá no mapa. É verdadeiro. É verdadeiro. Agora, pede para que a gente corrija as frases que estão erradas. Só tem uma. Existe uma grande quantidade de parques e terras demarcadas no Distrito Federal. Existem muitas? Não. Não. E o que vocês têm que corrigir está certo. O que vocês devem corrigir, ao invés de botar grande quantidade, é uma pequena quantidade. Sra, já pode sair? Eu tenho que ir na casa do meu pai rapidinho. Tá bom. É uma pequena quantidade o que tem que consertar. Ok? Tá certo. Agora, vocês vão dar uma paradinha para irem ao intervalo de vocês. Daqui a pouquinho, a gente volta. Tá bom? Oi, Tino. 10, 10 e 20? Oi? Pode. Pode. Oi, gente. Eu não ouvi, Mariana, o que você falou. Mano, me dá uma 10, 10 e 20? Desculpa, meu amor. Eu não entendi. Tô igual a velha surda da praça é nossa. O recreio só é de 10 e 10 e 20 quando tá todo mundo online. Quando tem presencial e online, o recreio de 9,6 a 9,50. Obrigada, Ju. Eu não tinha entendido a pergunta dela mesmo. Obrigada, então, Ju. Eu não tinha entendido o que ela tinha me perguntado, gente. Horrível isso, né? Não, professora. Professora, tinha... Tchau, gente. Obrigada.